Esse é meu mano, cara de Vila Velha, enquanto a concorrência tá no chão O moleque tá voando ao infinito e além, naquele pique, só putaria Você está escutando o som com a peixaba, é, não corre não, é, só lançar dentro, é Ela tá fumando um chá, com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piropa Ela tá fumando um chá, com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piropa Ela quer balão, balãozada, ela quer uísque, uísqueizada, hoje o mano K&N te chama pra revoada Toma pirocada, pirocada, narrateada, narrateada, você vai tomando um bolo à pirocada Toma pirocada, pirocada na rateada, na rateada Você vai tomando o ponto apirocado Fuso é com o KN Você quer uma revoada Toma pirocada, pirocada na rateada Você vai tomando o ponto apirocado Toma pirocada, ô pirocada, ô pirocada Ela gosta de criminoso Então vem com a tropa Que o Chique é o chefe da gostosa KN de Vila Velha É o patrão das notas Nork patrocina putaria toda hora Então abre a porra da xoxota Abra, abra, abre a porra da xoxota Vou te penetrar novinha, essa é a hora Toca, 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 dão na bucetinha Da novinha, então toma Soca, toca, dão na bucetinha Da novinha Toca, toca, dão na bucetinha Da novinha, então toma Soca, toca, dão na bucetinha Da novinha Da novinha, então toma Soca, toca, dão na bucetinha Soca, toca, dão na bucetinha